Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online. O link tá aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não. São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado. Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você. Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você. Você só não muda de vida se não quiser. O link tá aqui na descrição, vejo todos vocês lá na Popcorn. Mulheres. Eu ouvi você falando que era demissexual, na verdade. Não. Eu ouvi errado, porque eu ouvi tava ruim, não sei. É bissexual e demissexual é outra coisa. Demissexual é uma forma... Demissexual é só uma forma que as pessoas nomeiam de dizer que pra você ter relação sexual com alguém, você tem que ter afetiva antes. Funciona assim pra mim. Que é bem semelhante com o sápio. Eu confundo com o sápio, mas não tem nada a ver. O sápio é inteligência. O sápio tem a ver com intimidade. É, o sápio é inteligência. É difícil você ser sápio sexual, se relacionando com um homem, mas acontece. Difícil? Você só fala que o homem é burro? É. É difícil. Mas depende, né, pô? Não, depende. O Júnior dele tem um canal que chama Submundo Intelectual. Pois é. Mas não quer dizer que seja intelectual. Quer dizer que você nomeou ele assim. Então, mas você tem que, como eu falei, tem que ir pelo depende. A maioria dos homens com QI alto, eles estão no topo dos exames. São todos os homens. Tem muita mulher, por exemplo, com QI alto, mas os QIs que tem maior nota são de homens. Mas isso significa o quê? Que mais homens fizeram teste? Significa que é mais fácil você encontrar um homem mais inteligente do que uma mulher. Eu acho que não. Acho que significa que talvez a gente tenha mais homens fazendo esse tipo de teste. porque é o que os homens são levados a fazer. A testar o seu QI. Quantas mulheres acreditam que tem QI incrível? Não, a questão do QI tem a ver com, por exemplo, a amostragem. Até mesmo quem mais faz as provas são as mulheres. Se eu não me engano, a proporção é de dois terços de mulheres numa sala na universidade pra um terço de homens. E aí, esse um terço de homens tem notas melhores e teste de QI e também pontuação no vestibular. Até na USP brasileira tem a... Conseguiu entender? Não, eu vou supor que a tua estatística seja correta. Mas, assim, o que isso influencia? Porque a pessoa ter QI alto é uma questão de cognição, né? Ela não quer dizer que ela seja uma pessoa que tem inteligência emocional, que seja uma pessoa que consegue conversar sobre tudo, que seja uma pessoa que gosta de assistir diversos filmes, tenha bom papo e etc. Eu acho que isso compõe uma pessoa inteligente socialmente. Repertório, isso aqui é o que você quer dizer. Isso, não só a pessoa ter passado um teste de QI. Porque eu já fiz teste de QI, e eu vou confessar pra vocês, meu QI é bem mediano e inferior, porque eu sou autista. Então, eu tive que fazer teste de QI pra saber se eu tinha o QI alto ou não. Então, não, meu QI não é alto. Mas isso também não interfere no fato das minhas relações, de ser uma pessoa que vê muitos filmes, de ouvir muitas músicas, de ter bom papo, de conversar. De ser muito mais integrada socialmente ali, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão do tato da conversa. Eu acho que essa é a questão do tato da conversa.